Muitas pessoas têm falado ou questionado o que são commodities, principalmente porque a gente está vendo muita gente falar sobre o boom das commodities e várias empresas como Vale, Petrobras ou CSN Mineração que estão subindo bastante na bolsa de valores e que claro tem todo esse contexto também por trás. Por isso, no vídeo de hoje eu quero explicar o que são commodities, como a gente pode acompanhar algumas ou até mesmo negociar se a gente quiser e mostrar para vocês o que tem por trás, por exemplo, de uma alta da própria M Dias Branco. Mas antes da gente partir para essa resenha, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e gente, dê uma olhadinha aqui na descrição também porque a gente sempre deixa o link do Telegram do Trademap para vocês entrarem lá e ficarem por dentro de todas as principais notícias e as novidades da plataforma, beleza? Bom pessoal, primeiro eu quero começar explicando o que são commodities, né? Então é claro que nós temos diversos tipos de commodities, mas basicamente eles são produtos que não têm diferenciação, por exemplo, de marca e que muitas vezes servem como matéria-prima. Por exemplo, milho, soja, café, boi gordo, ouro, até mesmo dólar, euro, prata, sim, tudo isso são commodities e são negociadas na bolsa de valores. Então no milho, por exemplo, você não vai pagar mais caro no milho porque ele tem uma marca ou alguma coisa diferente. Esse é um produto padrão que ele é utilizado como matéria-prima em muitas indústrias e tudo isso, o preço dessas commodities são definidos, claro, por oferta e demanda, mas também é levado em consideração toda a negociação que acontece no mercado financeiro. Como eu falei para vocês, as commodities muitas vezes elas servem de matéria-prima, mas também existem diversos tipos de commodities. As agrícolas são basicamente essas principais que eu trouxe para vocês, milho, boi gordo, café arábica, soja, enfim, existem várias coisas que a gente pode negociar que são commodities agrícolas, mas também existem algumas commodities financeiras e aí a gente pode começar a falar das moedas. Então dólar, por exemplo, é sim uma moeda que a gente acaba negociando bastante no mercado financeiro, principalmente para aqueles que acabam operando principalmente no day trade, mas também a gente pode falar até mesmo do euro. Também existem aquelas commodities que são aquelas que são voltadas para os metais, então a gente pode negociar ouro e prata também. É claro que existem outras commodities também, tem muita gente que negocia crédito de carbono e por aí vai. Porém, eu quero trazer essas principais e que são mais conhecidas e que talvez a gente consiga até mesmo aplicar mais no nosso dia a dia para a gente entender o porquê a gente está vendo um boom das commodities nesse momento e também como as empresas estão conseguindo se favorecer ou mesmo algumas estão sendo prejudicadas por conta de tudo isso. Bom, quando a gente fala de ciclo de commodities, ele está sim muito atrelado à nossa bolsa de valores. Eu já expliquei isso em um vídeo recente aqui no canal do Trade Map, eu até quero deixar para vocês como sugestão em algum cantinho aqui em cima na tela. Mas por que isso? Porque nós temos várias empresas na nossa bolsa de valores que fazem parte do nosso índice Bovespa que elas dependem dessas variáveis das commodities. Petrobras, por exemplo, está muito atrelado ao petróleo. Quando a gente fala de vale, ela está sim muito ligada ao minério de ferro. Agora, M. Dias Branco, que é sim uma empresa que tem sofrido bastante nos últimos tempos, ela acaba sofrendo justamente por conta do milho. Então a gente entende que dentro do índice Bovespa tem muitas empresas que são ligadas nas commodities e quando a gente vê o preço dela subindo, as empresas também muitas vezes conseguem ir bem e, consequentemente, a nossa bolsa de valores acaba performando bem também. Porque quando a gente fala de bolsa, ela é lucro das empresas. E empresas que estão comoditizadas, quando essas commodities sobem, elas conseguem muitas vezes entregar um lucro maior. Agora, um ponto muito importante sobre tudo isso é entender o porquê que as commodities sobem e o porquê que as commodities caem. É claro que existe uma questão de oferta e demanda. Mas para a gente entender tudo isso, é muito importante que a gente esteja ligado no que está acontecendo no mundo afora. Isso porque a gente aqui no Brasil exporta bastante coisa. Minério de ferro, frango, boi, café. Seja para a China, para os Estados Unidos, para a Índia. Então, é muito importante a gente entender como estão as economias lá fora e se está tendo, sim, uma economia mais aquecida para, consequentemente, ter uma maior demanda por essas commodities. O que a gente está vendo nesse momento é que, depois desse ano de pandemia que a gente viveu, onde nós tivemos, sim, algumas commodities caindo, a gente viu, por exemplo, uma crise do petróleo e tudo mais, porque as pessoas, por exemplo, não estavam circulando mais tanto. Então, os níveis de estoque acabaram ficando um pouco elevados para uma demanda um pouquinho menor. O que a gente está vendo agora, nesse momento, é uma retomada de várias economias e vários países, e principalmente quando a gente fala da China, por exemplo, procurando ter uma recuperação o mais rápido possível. A China, que é uma das principais importadoras de commodities do Brasil, ela já disse que quer ser uma das maiores economias até 2030, ultrapassando até mesmo os Estados Unidos. Só que, para isso, ela vai ter que fazer fortes investimentos em infraestrutura e na indústria. E quando a gente fala de infraestrutura, aí a gente começa a falar, por exemplo, do minério de ferro. Ele é muito utilizado para essa parte que os países fazem investimento em infraestrutura. E quando você tem uma demanda maior por isso, porque os países estão tentando se recuperar e a gente sabe que tem alguém lá no cantinho do mundo querendo ser a maior economia, então eles vão demandar bastante disso. Agora, um ponto importante sobre o nosso minério de ferro aqui no Brasil é que, quando a gente fala da China, ela diz que está tentando olhar para aquelas causas mais ESG, ou seja, pensar mais no meio ambiente. E, consequentemente, ela quer um minério de ferro com alto grau de pureza. E quem pode oferecer isso? A gente aqui no Brasil, através da CSN e também da própria Vale. E por isso que essas empresas conseguem, muitas vezes, ir muito bem. Agora, para a gente entender um pouquinho melhor como a gente pode acompanhar algumas dessas commodities e começar a entender o que foi toda essa alta que eu estou falando para vocês, eu quero compartilhar a minha tela do Trade Map para, talvez, tornar tudo isso um pouco mais visual. Mas eu espero que, até esse momento, vocês já tenham entendido como funciona toda essa questão das commodities e porque, muitas vezes, você ter uma demanda maior pode acabar beneficiando algumas empresas. Vamos lá! Bom, pessoal, aqui eu já estou na minha tela do Trade Map e eu coloquei algumas commodities aqui na tela. Na verdade, eu criei uma listinha para mim. Eu tenho várias listas e eu criei uma de commodities. Onde a gente consegue ver, por exemplo, o ouro. Se eu colocar o mouse aqui em cima, ele já vai aparecer para mim do que se trata. O ouro, 250 gramas. Cabe ressaltar que existem outros ouros, OZ2D, OZ3D, que eles se referem a um ouro com menos gramas. Então, é claro que tudo isso muda no valor, mas o que a gente consegue ver aqui é que o ouro, nesse momento, ele está custando em torno de R$310,00 por grama. Quando eu venho aqui para o lado, a gente consegue ver outras commodities. Aqui a gente vai ter o milho, aqui a gente vai ter soja, aqui a gente vai ter o próprio dólar futuro, como eu falei para vocês, isso é uma commodity financeira e também é negociável na Bolsa de Valores. Aqui eu coloquei o boi gordo, também coloquei café arábica, enfim. É possível a gente acompanhar algumas commodities, seja olhando alguns índices que representam essas commodities ou até mesmo olhando os contratos futuros dessas commodities. Porque os contratos futuros são negociáveis no mercado financeiro e muitas vezes eles trabalham com uma estimativa do quanto vai estar, por exemplo, o dólar daqui a um mês. E aí a gente pode se balizar para entender qual é o ânimo do mercado para determinado instrumento financeiro. Então, esses conceitos e essa maneira de acompanhar as commodities podem trazer para a gente já um panorama de que momento que a gente está vivendo com tudo isso. Mas agora, gente, eu quero trazer para vocês o que aconteceu, por exemplo, com o milho. E por quê? Porque eu quero falar de uma empresa que ela acabou não se favorecendo com a alta de algumas commodities, que foi a própria M. Dias Branco. Então, quando a gente olha para a questão do contrato do milho, a gente viu esse contrato subir bastante nesses últimos meses. Vocês estão vendo aqui no gráfico como foi a performance dele. E como que isso acaba impactando na M. Dias Branco? Consequentemente, como ela usa o milho como matéria-prima, essa é uma commodity que ficou muito cara. Então, os custos da empresa em si ficaram também elevados. Cabe ressaltar que a própria questão do dólar, as commodities, elas são negociadas em dólar. Consequentemente, com o milho mais caro e o dólar mais caro também, ou o real desvalorizado, tudo isso pode acabar impactando uma empresa que depende desses insumos. E só para vocês entenderem do que eu estou falando, eu quero colocar aqui no gráfico para vocês como ficou a situação de M. Dias Branco. Como vocês podem ver, a gente teve uma queda acentuada. E talvez, se a gente olhar para frente, a gente vai ter que esperar uma queda, talvez, no milho e até mesmo uma valorização do real para a gente voltar a ver resultados mais positivos para essa empresa. Por isso que quando a gente pensa em investir em commodities, é muito importante que a gente coloque tudo isso na conta, que existem algumas variáveis que nem sempre são controláveis. E, claro, algumas empresas até podem se utilizar de instrumentos de hedge, por exemplo, para fazer um tipo de proteção com as commodities que eles acabam mais utilizando, mas nem sempre isso dá certo. Um exemplo de um hedge que talvez não funcionou tão bem, por exemplo, foi com o da Suzano. No ano passado, a gente viu aí que ela entregou alguns resultados que não foram muito bons e, claro, muito por conta de um hedge que ela fez com o dólar e que simplesmente não se concretizou. O que ela imaginava acabou não se concretizando. O dólar acabou subindo demais e aí ela acabou tendo alguns prejuízos financeiros. E aí, claro, tudo isso soma-se ao resultado final da empresa. Por isso que quando a gente vai investir em uma empresa de commodities, é muito importante entender quais são as variáveis que afetam ela e se ela utiliza algum instrumento de hedge ou não e o que ela está fazendo, até mesmo para você saber o que esperar dessa empresa. Eu acho que sim, a gente tem que naturalmente acompanhar de perto as empresas que a gente investe, mas quando a gente fala de empresas que estão inseridas nesse universo, mais ainda, porque tem bastante coisa que pode influenciar no resultado. Mas beleza, agora eu quero saber de vocês. Tem alguma empresa que vocês investam e que dependam ou que usem muito de alguma commodity? escrevam aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.